Fala galera, beleza? Eu sou o Natan e vou ensinar hoje para vocês como atualizar o seu iPhone para o iOS 15. Com seu aparelho em mãos, vem até ajustes, depois toque sobre geral e em seguida sobre atualização. Agora você vai aguardar verificar se há para você uma nova atualização já disponível e tocar agora sobre baixar e instalar. Vai pedir para você agora a senha do seu ID que você deve informar. Nessa próxima etapa, agora você vai ver esse termo de uso sobre esse novo software que está disponível para você instalar no seu aparelho. Se você concorda, toque sobre aceitar e depois você vai confirmar nessa parte superior. Agora basta você aguardar começar a efetuar o download dessa versão do iOS em seu aparelho e depois descompactar todos os seus arquivos. Já nessa próxima etapa, agora você vai tocar sobre instalar e aguardar começar no seu aparelho todo o processo de instalação dessa nova versão. Esse processo pode variar para cada usuário, assim como também, melhor dizendo, para cada modelo de iPhone. É um processo que vai demorar entre 15 a 30 minutos, dependendo do seu aparelho. Então tenha um pouco de paciência nessa primeira etapa. Depois que foi concluída a sua atualização, agora com o seu iPhone já rodando a versão 15 do iOS, você pode acessar os seus ajustes, tocar agora sobre a opção de geral novamente, em seguida vem até sobre, que você já vai estar rodando em seu aparelho a versão 15 do iOS. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTutos no YouTube. Lembrando que tem conteúdo novo no canal todos os dias, caso você não seja ainda inscrito no canal, já aproveita essa oportunidade para se inscrever no canal aqui embaixo e também ativar as notificações. Meu muito obrigado a todos vocês que viram esse conteúdo até aqui e a gente se vê num próximo vídeo tutorial. Tchau, tchau. Tchau.